E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês os melhores games grátis para Android Simples. Nessa série eu mostro vários games leves que rodam na maioria dos aparelhos. Vamos lá, o primeiro game de hoje é esse, é o Torneio de Tiro com Arco. Bem legal mesmo esse game, tem aqui o campeonato, aí tem vários modos. Para quem é iniciante tem aqui a Copa Amadora, depois tem campeonato na floresta para quem já pegou um pouco mais de experiência e assim vai. Vou pegar aqui a Copa Amadora, só para mostrar para vocês. E tem a opção de você jogar contra outra pessoa ou contra o computador. Então vou contra o computador, tem aqui o modo fácil, médio e difícil. Vou pegar aqui o fácil e vamos lá. Então é simples, quem fizer mais pontos ganha. Então aqui em cima tem um negócio que mostra aqui a direção do vento, aqui o tempo que você tem para acertar ali e a quantidade de flechas. Então eu tenho 5 flechas, vamos lá. Já está marcando o tempo, vamos ver quantos pontos eu consigo fazer agora. Ok, 8 pontos. Até que não fui tão mal. Vamos lá de novo. 7 pontos. Tem mais 3 ainda. Então eu fui bem mal, perdi para o PC, para o computador. Ele fez 38 e eu fiz 28. Enfim, o game é bem legal e é bem leve. Ok, vamos lá para o segundo game. O segundo game é o Railway. Um game bem legal para quem gosta de pensar. Esse não é aquele game que você sai explodindo tudo. É um game que tem que ter paciência. Eu vou pegar a primeira fase aqui e já digo logo de cara, é bem difícil, não é fácil passar aqui as fases. O game é bem simples, porém como eu disse, é bem difícil. Vamos lá. Então qual que é o objetivo aqui? É fazer uma ponte para o caminhão passar para o outro lado. Simples assim. Eu posso usar aqui as ferramentas. Vou usar aqui. Vou fazer uma estrutura. Eu passei essa fase aqui, mas não lembro como que foi. Eu fiz uma estrutura aqui e tal. Aqui mais ou menos. Beleza. Opa. Vamos ver se eu consigo logo de cara. Não play, vamos lá. É, não deu certo. Enfim, não vou ficar tentando aqui porque vai demorar. Mas o game é bem legal, tá? Eu recomendo, com certeza vocês vão curtir. Enfim, vamos lá para o terceiro game. O terceiro game é o Stickman. Um game bem frenético, para quem gosta mais de ação. Então é bem simples. Aqui você, opa, já morri. Pula e atira, tá? Simples assim. O objetivo é pegar as moedas. O game tem bastante sangue também. Mas eu gostei, tá? O game é bem leve. Vai rodar aí na maioria dos aparelhos. Assim como os outros dois games que eu mostrei para vocês antes. Tá? E não tem muito segredo. É pular e atirar. Simples assim. Enfim, esses foram os três games de hoje. Como sempre, vou deixar o link para download na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E valeu!